E aí pessoal, beleza? Faz tempo que eu não trago um vídeo aqui pro canal, hein? Hoje eu tô trazendo aqui de novo daquelas coisinhas desconhecidas e curiosidades de AC Combat que é uma parte do AC Combat 2 para o Playstation 2 que foi lançado numa coletânea exclusiva do Japão chamada de Nan Collection Ela é uma coletânea que além do AC Combat 2, ela vem com alguns outros jogos também como aqui poder ser Ridge Racer, Tekken, o AC Combat 2, claro O primeiro clonou, Mr. Driller e algumas outras coisinhas mono Só vamos passar aqui por exemplo no museu É claro, vai tá tudo em japonês aqui Infelizmente eu não sei o que tá escrito ali Deve ser algumas informações sobre o jogo Mas temos aqui várias curiosidadezinhas Deixa eu até passar aqui na galeria também Temos aqui essas fotinhas dos caças Praticamente todos os caças que a gente consegue ver por cima Vamos ver até onde vai Temos aqui dos caças da rota normal Os caças da rota extra Inclusive até do próprio XF-A27 Ah, aqui o caso dos direitos autorais de cada aeronave Cenas da abertura E praticamente um negócio da modelagem 3D do próprio S-135 Mas o que é mais importante que é dar uma conferida Sim, antes quem pergunta Eu já conhecia essa versão do AC Combat 2 Da Nan Collection Eu chegava a jogar ela no meu Playstation 2 Logo adiantando que não tem grandes diferenças assim Mas eu vou dar uma mostrada aqui também O que tem de interessante Pra quem quiser baixar Eu vou deixar um link aí na descrição De onde que você consegue Já que é meio difícil encontrar essa Nan Collection por aí Bem, antes, claro, né Como vocês estão vendo Aqui estão jogando a versão japonesa E vamos mostrar aqui Claro, tem algumas diferencinhas aqui Bem, o controle infelizmente aqui Ele não tá pegando o analógico Eu já consegui fazer ele detectar sim O analógico aqui nessa versão Mas por algum motivo da natureza ele não pega Ah, é claro O texto ali embaixo ele é diferentinho Ele tem esse quadradinho Todo bonitinho e tal Só ajusta a tela E vamos dar um Start Game aqui Claro, vamos começar diferente Vamos começar uma dificuldade difícil Aqui a própria explicação Sobre a história do jogo também Do que que tá acontecendo Bem, pra irmos direitos ao ponto Vamos começar aqui com os aeronaves Bem, vocês já tentaram Que eles estão usando basicamente A mesma Usar o mesmo jogo Mas o que é a primeira diferença Que eu acho interessante mencionar É o barulho da decolagem Que eu vou botar agora Que foi muito baixo Na próxima eu boto o maior Mas o som normalmente é um pouquinho mais alto Deixa eu até tentar aumentar aqui Porque eu lembro que na própria missão Tinha uma diferença no áudio E não, não tinha Outra coisa interessante que eu comento Sobre a versão japonesa desse Combat 2 É isso, vocês tem um testinho ali do lado Igual fizeram lá no Air Combat A partir do 3 praticamente Que eles acabaram meio que Vamos dizer assim Ou não A partir do 4 Já que o 3 já tem a maior versão Entre a diferença entre a japonesa e a americana Bem, vamos pegar a galera Que sai ali do mapa E abaixar aqui também Antes o volume de novo Ah, enquanto isso Vocês devem estar se perguntando Nelo, por que você está trazendo isso Para o canal? Bem, é como eu falo Eu quero trazer várias coisas Sobre esse Combat 2 Sobre esse Combat no geral Não só o 2, 3 Os mais populares Mas qualquer coisa Que envolva a série mesmo E eu acho interessante também Mostrar essas curiosidades também Sobre outros tipos de port Porque às vezes você pode nem saber Do tipo Ah, o Ace Combat 2 Só ficou preso no Play 1 Nunca teve o port E aí você vê que realmente Teve uma versão oficial lançada Do Ace Combat 2 Para outros consoles Como por exemplo aqui Para o Play 2 Infelizmente Como eu digo Eu não sei Se pela situação atual Da PS Plus Já que tem aquele Na PS Plus Extra E Deluxe Onde eles lançam Jogos antigos Eu não sei Se eles vão querer Lançar o Ace Combat 2 O Air Ou até mesmo A versão japonesa Do 3 Por lá Já foi até um milagre Que o pessoal conseguiu Lançar o Ace Combat 5 E o 6 O 5 foi portado Para o Play 4 Mas daquela maneira Meio disfarçada Que você tinha que fazer A pré-venda Do 7 E o 6 Foi a mesma coisa Inclusive eu tenho Ambas aqui Eu tenho o Ace 5 De Play 4 Aqui Já que eu tinha feito Pela pré-venda E vamos aqui Terminar a primeira missão Abatendo esse último B-52 Ei, como vocês devem ter notado É basicamente É o mesmo gráfico Do Play 1 Não se teve Grandes Modificações Assim Vamos comprar Aqui o Cafir Ah, pra quê? Eu vou deixar o briefing Dessa vez Pra quem se pergunta Sim Fica o texto Em inglês em cima E o texto Em japonês embaixo Mas em compensação Você pula todo o texto Em japonês embaixo E o inglês fica ali em cima Agora pra eu não cometer O mesmo erro de novo Eu vou aumentar aqui O volume do emulador Pra vocês ouvirem O barulho de decolagem Que eu comentei Que é um pouquinho Diferente Sim Uma das grandes diferenças Praticamente Dessa versão É esse barulhinho Que agora eu consegui mostrar Já que agora Ele é um som Um pouco mais diferente Também E fica outra pergunta Também Já que Vamos estar terminando Por aqui Já faço ainda A missão 2 Que é Ô Nelo Vale a pena Você pegar essa versão Da Nan Collection Cara Assim Se você Quer jogar O AC Combat 2 Em console E não tem O Play 1 Mas claro Você tem O Playstation 2 Vale a pena sim Apesar que Como eu digo O AC Combat 2 Ele é Você consegue Emular ele Os jogos Da série Do trilogia Play 1 Air 2 E o 3 São os mais fáceis De você emular Já que você pode Emular também Console atual Como sei lá O Play 3 Ou você até Jogar mesmo No teu próprio celular No PSP Também é possível Você jogar As versões De Playstation 1 Mas claro Essas versões Que você pode jogar Você tem que Baixar da internet E tal Não são exatamente Portes oficiais Mas comparado Ao 4, 5 e o 0 Que você precisa Do emulador De Play 2 Até que é um celular Um pouquinho Bem parrudo E também Depois E também O X O X2 São até que Fácil De se emular Também Já que você tem Os emuladores De PSP Para Android É um negócio Que fica bem Mais de curiosidade Mesmo E vamos lá Pegar aqui Essa galera Pegar aqui O Austa Missão Superfly Inclusive Acho até engraçado Comentar Porque a Namco Antigamente Fazia muita Versão Dessas coletâneas De jogos deles Tem no PSP Uma ou duas Se não me engano Você tem várias No Playstation 1 Que é o Namco Museum No Play 2 Você tem essa aqui A Nam Collection E você tem mais Outras coleções No Play 3 Também teve Uma coletânea Inclusive Veio com um jogo Exclusivo Do Play 3 Que era o Shables Resurrection Se não me engano Que era o nome Mas depois Do Play 4 Meio que esse tipo De coletânea Acabou ficando rara Mas de jogos Recentes No caso De Playstation 1 Essa daqui Foi praticamente A única Que trouxe De volta Jogos de Play 1 Já que normalmente Eles sempre focam Bastante Em trazer os jogos Que são de fliperama Deles Abatei aqui Vamos lá Pegar lá Aquela última galera Que restou por ali E aí Já acabamos A missão E vamos Encerrando o vídeo Não Olha o cara Ali atrás de mim Fazer aqui Igual a faz Lembra da face Da soldier Oh Vamos abaixo Ninguém vai pegar A gente Pegar o pé do último Cara ali Último Mig 21 E aí Pegar aqui o último Ah e pra quem Tivesse perguntando Qual versão Do emulador De Play 1 Do Play 1 Não De Play 2 Eu tô usando Eu tô usando A versão 9.7 Que tá recebendo Atualizações Constantes E ainda por cima E ainda por cima Até de interessante Também Ela não Precisa De Fazer aquelas Gambiarras Todas Igual mostraram Naquele vídeo Como se jogar Os jogos de Play 2 De Ace Combat Dá pra você Jogar até Numa boa Outra coisa Também Achei interessante Comer a diferença Até me esquecido Disso É aqui Essa telinha Aqui Do save Da versão japonesa É diferente Da versão americana Aqui é Nosso rank Vou deixar aqui Comprado Nosso A6 Nosso A6 Tá massa A massa É nossa E bem Isso aqui Foi um vídeo Aqui Bem rapidinho Até pra mostrar De curiosidade Sobre essa versão Aqui De Playstation 2 Do Ace Combat 2 Não é Como falei Não é um negócio Ai meu Deus Do céu Preciso zerar Mas é aquele treco Se você quiser jogar De curiosidade Pra quem Tivesse perguntando Sim Eu ia trazer Na verdade O meu plano original Também era trazer Um vídeo Do Jump Pack Do Ace Combat 5 Que tem Pro lançamento Pro Playstation 2 Mas Por algum motivo Muito maluco Quando eu fui jogar Ele Simplicemente Ele buga Os mísseis Simplicemente Passam por dentro Da aeronave A aeronave Começa a se mexer Igual uma maluca E um negócio Muito estranho Então pensei Entre me estressar E trazer um negócio Funcional Eu prefiro Trazer um negócio Funcional Pra quem quiser O Jump Pack Eu vou deixar ele Aí na descrição Do vídeo Junto com esse link Da NAM Collection E agora é isso Eu vou ficando Por aqui Até o próximo vídeo E também agradecer Ao pessoal aí Que tá dando O apoio Assim no canal O Tadeu Abreu E o Belwolf TV E até o próximo vídeo Fui-se O Tadeu Abreu O Tadeu Abreu O Tadeu Abreu